Bem, alunos, vamos para mais um exemplo aqui de números complexos, trabalhando aqui com a potência de números complexos. Veja bem esse exemplo. Determinar o menor valor de n com n pertencente aos naturais 100 e 0, para que z igual a raiz de 2 mais raiz de 2i elevado a n seja um real positivo. Beleza pura? Então, muito bem. Primeiro, como é uma potência, vamos passar esse complexo aqui para a forma trigonométrica. Então, primeiro temos que calcular o módulo, que é a² mais b². Daquele número ali, o a é a raiz de 2 e b também é a raiz de 2. Então, teremos que o módulo vai ser raiz de 2² mais raiz de 2², que vai dar 2 mais 2, que é a raiz de 4, que é 2. Então, achamos que o módulo é 2. Beleza? Agora, eu vou fazer o cosseno do argumento, que é a sobre o módulo, e o seno do argumento, que é b sobre o módulo. Tem que achar o argumento. Então, o a é a raiz de 2 sobre 2, e o b é a raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno positivo é primeiro quadrante. A raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Então, esse é o nosso argumento. Tá bom? Logo, o número z na forma trigonométrica vai ser módulo 2, que multiplica cosseno de π sobre 4, mais i, vezes seno de π sobre 4. Tudo bem? Aí fizemos a primeira parte do nosso exercício, achar o número complexo na sua forma trigonométrica. Muito bem. Agora, voltando a enunciar, o menor valor de n, para quando elevar ele aqui à potência, tem que ser um real positivo. Muito bem. Então, z elevado a n é igual a 2 elevado a n vezes cosseno de n vezes π sobre 4, mais i, vezes seno de n vezes π sobre 4. Tudo bem? Beleza. Aí a gente tem que fazer, agora usar o raciocínio lógico-matemático, né? Para que o número dado se torne real positivo, a gente tem que fazer essa parte imaginária aqui igual a zero. Então, para que isso aconteça, a parte imaginária de z tem que ser zero. Correto? Então, qual que é a parte imaginária? É o seno de n vezes π sobre 4. Então, seno de n vezes π sobre 4 vai ter que ser zero. Muito bem. Então, quando que o seno dá zero? O seno, né? Vamos pensar aqui o seno. O seno está aqui nesse eixo. Ele vai dar zero no zero e no π. Correto? Então, a gente sabe que n menos n vezes π sobre 4 tem que ser igual a kπ. Certo? Porque se o k for zero, vai dar zero. Se for 1, vai dar aqui. Se for 2, dá aqui. Se for 3, dá aqui. E assim sucessivamente. Correto? Muito bem. Resolvendo agora para determinar o valor de n. Então, n será kπ dividido por π sobre 4. Correto? Então, é kπ vezes o inverso aqui. Vai dar 4 sobre π. O π simplifica. Então, deu 4k. Então, n é 4k. Beleza, pula. Então, já estou a caminho. Agora, eu vou fazer as devidas simulações. Estou ficando sem espaço aqui. Não vai falar que eu estou desorganizado. Não. É uma folha curta. A letra não pode ser muito pequena, né? Então, eu vou fazer testes. Primeiro, k. É o menor lá. Porque, ó. Determinaram o menor valor de k. Melor valor de n. Com n pertencente aos naturais sem o zero. Então, eu vou usar o k zero. Correto? Eu vou usar negativo. Porque vai dar negativo ali. E não pertence aos naturais. Então, k igual a zero. k igual a zero. Então, n é 4k igual a zero. Então, não pode. Porque lá na condição de existência fala que o n pertence aos naturais sem o zero. Então, esse não pode ser. Então, já vou para o próximo. Então, já vou para o próximo. k igual a 1. Quando eu usar k igual a 1, o n vai dar 4. Beleza? Aí, facilitou. Correto? Então, jogando aqui o 4. Cosseno de 4pi sobre 4 vai dar cosseno de pi. Só que cosseno de pi é menos 1. Então, na hora que multiplicar, vai dar negativo. Então, se vai dar negativo, não serve também. Então, também não serve. Vamos agora o k igual a 2. 2 é 4 vezes 2, 8. Então, o n vai ser 8. Correto? Muito bem. Eu não olho no seno, porque o seno, esses valores todos aqui, vai dar zero. Então, eu só estou olhando no cosseno. Tá bom, pessoal? Então, 8. 8pi sobre 4 vai dar 2pi. Cosseno de 2pi dá 1. Beleza? Então, fechou. Então, qual que é o menor valor possível para n? Resposta. Tá aqui, né? n igual a 8. Com n igual a 8, nós vamos ter esse complexo aí como um real positivo. com o menor valor possível, com 8. Tá bom? Então, tá resolvido aí mais esse exemplo para vocês. Gostou? Marque positivo. Continue assistindo nossas videoaulas. E comente com seus amigos, viu? No Facebook, no YouTube, no Orkut, na escola. Com todo mundo. Um abraço. 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 Um abraço.